Como é tão glorioso ter a divina graça Que por amor de Cristo conservo em meu ser Trago então só louvores, que Deus me ha concedido Minha vida é testemunho, que salvo sou por Deus Promessa tenho eu já, não a tenho ouvidado Por Ele ter me salvo, me libertou do mal Por isso minha alma implora, de amor e de clemência Para que com paciência, eu possa triunfar O que salvou minha vida, dirige meu caminho Com seu poder divino, com doce é meu viver Com seu amor vivendo, ao mundo rejeitando Por Ele vou cantando, para a mansão de amor Promessa tenho eu já, não a tenho ouvidado Por Ele ter me salvo, me libertou do mal Por isso minha alma implora, de amor e de clemência Para que com paciência, eu possa triunfar Para que com paciência, eu possa triunfar Para que com paciência, eu possa triunfar Dos discípulos a caminho de Emmaus Um a outro muito triste assim falou Comentando sobre a morte de Jesus Foi quando alguém se aproximando Junto junto a eles, carinhou Tinha ouvido o que um lhes dizia Mas que palavras são estas? Mas que palavras são estas? Perguntou Então Cleófas respondeu Tu não sabias Que um principal, o qual Jesus crucificou Foi o Mestre quem assim lhes perguntou Mas nenhum deles pôde o reconhecer Bíblicamente Jesus lhes explicou Que tudo isto precisava acontecer Ao chegarem só Jesus continuou Ao chegarem só Jesus continuou Mas um discípulo para ele Mas um discípulo para ele assim falou Não se vá, fica conosco Que a noite vai chegar Jesus entrou para coeliciar Estando à mesa tudo se esclareceu Quando orava para o pão abençoar Na mesma hora Jesus desapareceu Estando à mesa tudo se é Estando à mesa tudo se é Jesus Cristo breve vem, seus fiéis buscar, sua igreja irá também, lá na glória morar. Ó igreja do Senhor, te prepara pra encontrar, o bendito Salvador vigiando com fervor, ele não vai tardar. Os sinais estão a se cumprir, e o Jesus em breve há de vir, esperar em glória e luz, ora vem Senhor Jesus. Neste dia triunfal, vamos ser Jesus. Alegria sem igual, nós iremos desfrutar, na mansão celestial chegaremos a final para sempre morar. Os sinais estão a se cumprir, e o Jesus em breve há de vir, esperar em glória e luz, ora vem Senhor Jesus. Amém. 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 Quero bem alto ao mundo dizer, que agora sou cristão Hoje tenho nova vida, todos irão perceber Sei que virão me perguntar, e com prazer vou lhes dizer Que deixei Cristo habitar, dentro do meu coração Tenho prazer e alegria em dizer, que hoje sou cristão Tenho prazer e alegria em dizer, que hoje sou cristão Tenho prazer e alegria em dizer, que hoje sou cristão Tenho prazer e alegria em dizer, que hoje sou cristão Quando Cristo chamar-me pra glória Deixarei este mundo em fim A coroa terei da vitória Oh, que glória será para mim Senhor, eu desejo estar contigo Vem levar-me ao Teu doce lar Senhor, quero estar no Teu abrigo Para sempre o Teu nome louvar Quando os anjos ao céu me levarem A voar pelo espaço sem fim Quando a pátria celeste apontarem Oh, que glória será para mim Senhor, eu desejo estar contigo Vem levar-me ao Teu doce lar Senhor, quero estar no Teu abrigo Para sempre o Teu nome louvar Senhor, eu desejo estar contigo Senhor, eu desejo estar contigo Seguro viver Contigo, meu bom mestre Nenhum temor dei Com Tuas mãos nas minhas Com Tuas mãos nas minhas A dor não se avizinha E o mal se vai também Com Tuas mãos nas minhas A dor não se avizinha A dor não se avizinha E o mal se vai também Com Tuas mãos nas minhas Não temo provação Não temo provação Em Ti, Jesus, encontro Defuge proteção Com Tuas mãos nas minhas Cantando seguirei Pois sei que no futuro Por Tuas mãos seguros Ao céu eu chegarei Pois sei que no futuro Por Tuas mãos seguros Ao céu eu chegarei Pois sei que no futuro Por Tuas mãos seguros Ao céu eu chegarei Pois sei que no futuro Por tuas mãos seguro Ao céu eu chegarei Pois sei que no futuro Olha eu sou feliz Porque Cristo quis Dar-me seu perdão O caminho achei Quando aceitei Sua salvação Todo mal deixei Para Deus voltei Ele me aceitou Queima a alma pura Nova criatura Eu agora sou Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Todo meu ser A Deus vendi Já encontrei Já encontrei A salvação Já tenho paz No meu coração Antes meu viver Não tinha prazer Nem completa a paz Mas a Cristo deu fim Ele deu a mim Paz que satisfaz Hoje sou liberto Estou bem certo E ao céu irei Digo entre flores Digo entre flores Cantando louvores A Jesus meu rei Eu estou feliz 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 Todo meu ser A Deus vendi Já encontrei Já encontrei A salvação A salvação Já tenho paz No meu coração 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 Jesus meu grande rei A ti venho louvar Pra sempre exaltarei O teu amor sem par Do mundo me tiraste E deste-me o perdão Oh! Receba meu louvor Meu canto de fervor A minha gratidão Eu estou bem abrigado Em ti meu salvador E seguindo ao teu lado Serei um vencedor Eis porque estou louvando Alegre proclamando O teu imenso amor No mundo não achei Motivos pra deixar A ti bondoso rei Que viesse me salvar Por isso a minha vida A ti já entreguei Eu agora vou seguir Teus passos pra subir Ao céu com tua grê Eu estou bem abrigado Em ti meu salvador E seguindo ao teu lado Serei um vencedor Eis porque estou louvando Alegre proclamando O teu imenso amor Eis porque estou louvando Alegre proclamando O teu imenso amor Eis porque estou louvando Alegre proclamando O teu imenso amor Eis porque estou louvando Alegre proclamando O teu imenso amor O amor é como o sol que me ilumina Teu amor é como o lindo alvorecer Teu amor é qual semente que germina E na terra lindas flores faz nascer Teu amor é como o rio que desliza Teu amor é grandioso mais que o mar Teu amor é refrescante como a brisa Teu amor é como as aves a cantar Pois mandando-nos Jesus, teu filho amado Deste a prova mais sublime de amor O seu sangue fez-me livre do pecado Hoje canto bem feliz em teu louvor Teu amor é como a planta que viseja Teu amor é como o perfume de uma flor Teu amor é como a chuva vem fazer já Teu amor é como joia de valor Teu amor é como a vida que me alenta Teu amor é qual carícia maternal Teu amor é como o pão que me sustenta Teu amor é como o poema imortal Pois mandando-nos Jesus, teu filho amado Deste a prova mais sublime de amor O seu sangue fez-me livre do pecado Hoje canto bem feliz em teu louvor Teu amor é como o pão que me sustenta Jesus estava clamando De joelhos em oração Quando viu se aproximando Uma grande multidão A multidão avançava Vinham armados também Pensavam que Jesus brigava Mas Jesus não brigou com ninguém Nasceu para salvar a humanidade perdida Não veio brigar, veio trazer nova vida Estava esperando e não estranhou Quando Judas sua face beijou Era um sinal combinado Para Jesus entregar Os fariseus bem armados Vieram para o levar Injuriado e traído O mestre não reclamou Mas Judas arrependido No campo se enforcou Nasceu para salvar a humanidade perdida Não veio brigar, veio trazer nova vida Estava esperando e não estranhou Quando Judas sua face beijou Não veio brigar, veio trazer nova vida Não veio brigar, veio trazer nova vida Não se turbem vossos corações Voltarei para vos buscar Irão habitar Na perla Sião Para sempre comigo estar Na casa de meu pai há moradas Onde os salvos irão habitar Desde o princípio estão preparadas Para todos os que confiar Assim como já tenho dito Virei outra vez e vos levarei No reino do pai No reino do pai sereis bendito Uma coroa Eu vos darei Na casa de meu pai há moradas Onde os salvos irão habitar Desde o princípio estão preparadas Para todos os que confiar No reino do pai Que bem sagrada a carta divina, grande tesouro em revelação Cheias de verdades que ilumina, fala direto a cada coração Fala-nos do mal e do bom caminho, fala do perdão mediante a cruz Aponta o rumo certo com carinho, aos que se rendem aos pés de Jesus Livro que fala com grande clareza, lindas mensagens de um por o amor Livro que discorre toda a grandeza, da vida do nosso Salvador Viver sagrada, livro profundo, fala do supremo e santo amor Do Deus Altíssimo que deu ao mundo, seu Filho amado, nosso Salvador Livro é sagrada, livro da verdade, que nos revela os ensinos do Senhor Para que saiba toda a humanidade, que só Jesus é o Salvador Livro que fala com grande clareza, lindas mensagens de um por o amor Livro que discorre toda a grandeza, da vida do nosso Salvador Livro que descansou ao ver o amor Livro que descansou ao John